Fala galera, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta Chile pra vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, por favor se inscreva, ativem o sininho de notificações e também não se esqueçam, deixem o seu like se você gostar do meu conteúdo ou o seu dislike se você não gostar do meu conteúdo. Ambas as interações me ajudam da mesma maneira e ainda fazem com que eu saiba se eu devo continuar a minha linha de vídeos ou se eu devo mudá-la e me adaptar a vocês, meus queridos inscritos, minha querida audiência. Galera, eu vou falar aqui honestamente, como sempre falo com vocês, sobre este jogo que, na minha opinião, como gamer de videogames, ficou incrível. Vamos lá. Galera, hold your horses. Dá uma esperada no Vaness antes de ir comentar e assiste o vídeo inteiro. Eu sei que a gameplay, eu já assisti até inclusive a vídeos mostrando bugzinho aqui, bugzinho ali, o cabelo aparecendo aqui, a Ellie gorda e a não sei o quê. Porque eu sei disso tudo, eu reparei nisso tudo também, só que o que eu vi, eu adorei e muito. E eu posso falar sobre Horizon com propriedade, porque eu joguei Horizon, tanto o Zero Dawn, quanto também o Frozen Wilds. E da época que eu tive, não, eu ainda tenho, do meu Playstation 4, é um dos jogos que eu tenho e eu amo. Horizon Zero Dawn e eu amei Horizon Forbidden West. Pra mim, a Guerrilla Games é o melhor, é o melhor de todos os estúdios que a Sony tem. Ela tá empatada ali com três grandes, que é o pilar da Sony, na minha opinião. Guerrilla, a Band Studios e a Santa Mônica. Essas três, elas estão ali em um primeiro lugar que uma não consegue ultrapassar a outra. Essas três definem a Sony, na minha opinião. O resto é resto. Mas essas três, elas definem a Sony, Playstation, na minha opinião. Foi os jogos que eu mais joguei no Playstation e os jogos que mais me causaram o fator de versão, o fun factor. Tá? E Horizon Forbidden West, ele, se não houver downgrade, se o jogo for assim, extremamente colorido, igual está aparecendo, com essa dinâmica, com esse tipo de movimentação, aí diz, no começo do jogo que foi capturado no Playstation 5 e tudo, cara, vai ser um jogo divertidíssimo e incrível de se ter. Ah, Elias, mas esse vai ser um jogo que vai te fazer pegar um Playstation 5? Talvez daqui uns dois anos, quando o Playstation 5 estiver com os seus problemas de fabricação corrigidos, e o seu DualSense em uma segunda versão também, com problemas corrigidos. Hoje, eu já comprei, inclusive já saiu do Brasil, o meu Xbox Series S, tá? Com a ajuda do meu grande irmão Crodork, e ele vai chegar aqui e a gente vai jogar muito junto, vai se divertir muito junto. Mas antes de eu ser um canal só de Xbox, eu também sou o Elias, que na sua vida particular, amo jogar videogame, e jogo videogame há 39 anos. Eu tive simplesmente todas as plataformas, todas, Atari, Odyssey, Nintendo 8-bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Sega Genesis, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar, Super Nintendo 16, Nintendo 64, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360, o meu Xbox 360 foi destravado, tá? Por isso que eu não tenho Gamertag de antes. Tive também o Play 4, e fora os outros aí, tipo 3DO, tipo Game Gear, Game Boy, os únicos que eu não tive foi o PSP e o PS Vita, que os controles muito pequenos, e mesmo o Game Boy, é que na época do Game Boy, minhas mãos não eram assim ainda, desse tamanho, tá? Eu era moleque ainda, então ainda dava pra jogar, agora não dá. Eu engulo um Game Boy se eu pegar com essas mãos, tá? Então assim, o que que acontece? O que que acontece? Caras, eu simplesmente amo jogar videogame, jogar videogame, e eu amo o fator diversão, o fator de alguma coisa que me marca, o fator de que eu simplesmente gosto de algo que me impacta. É igual quando eu vejo o Ori, é igual quando eu vejo, por exemplo, o Gears, é igual quando eu vejo o Forza, é igual quando eu vejo o Hellblade, a produção do Hellblade 2, imaginando como vai ser aí um Gears da Unreal Engine 5, imaginando tudo que vem pela frente, Starfield, tudo, me dá esse sentimento, essa coisa boa, Evolved, Psychonauts, mal posso esperar pra poder jogar com vocês, Sea of Thieves, mal posso esperar pra jogar com vocês tanta coisa, um jogo que eu quero pegar no meu Xbox, assim, de primeiro, que é um dos primeiros que eu vou comprar, com certeza, é Sekiro, Sekiro Shadows Die Twice, quero jogar ele a 60 FPS no Shibokinha, caralho como eu quero jogar esse jogo, a gente vai jogar muito junto, caras, a gente vai fazer muita coisa bacana juntos, que eu mal posso esperar pra dividir esses momentos com vocês. Só que eu não vou, eu não vou ser desonesto e não vou ficar falando porcaria sobre um jogo dessa qualidade, igual Horizon Forbidden West. Eu entendo o que vocês podem dizer dos downgrades da Sony, eu entendo dos downgrades aí da própria Naughty Dog, quando fez a apresentação ali do, como que é o nome? Do Uncharted 4, que fizeram até um vídeo comparativo entre o jogo apresentado na E3, e o jogo que foi realmente lançado, a discrepância, que um quebrava coisas, tinha certos movimentos, um monte de coisa, só que agora, galera, nós estamos em outro patamar, e por mais que o Playstation 5 não tenha ali muita credibilidade comigo, por causa dos defeitos que eu já falei com vocês, o jogo está bem feito, e a Guerrilla ainda estava ali em uma apresentação não terminada de tudo, então foi aquele ali, naquele momento, essa gameplay deve ter sido gravada há uns 2, 3 meses atrás, esse foi aquele momento, ou talvez até mais, tá? Foi aquele momento onde estava a engine nas coisas, ainda não estava com polimento total, ainda não está terminado o jogo, então, igual aconteceu com o Halo, aconteceu em certas partezinhas, que o pessoal pegou um frame, outro, para ficar falando mal do jogo. Ah, teve youtuber que falou que a movimentação dos robôs estava robótica, oi? Dinossauros robôs estavam com a movimentação robótica? Você prestou atenção no que você está falando? Cara, são robôs, e sim, eles estão com a movimentação robótica, porque eles são robôs, eles não são organismos vivos, quer dizer, são, né? Naquela, eles comem biomassa, né? É o plot do jogo, cara! Você vem falar de coisas imperfeitas, ué? Você luta com alienígenas no Gears, você é o inteal de luz de espírito da floresta no Ori, você luta contra sombras e destrói os caras com uma lanterna no Alan Wake, você luta contra um Kraken no Sea of Thieves, você bate a 350 km por hora no Forza e está vivo, eu não entendo o que vocês querem, vocês querem se divertir com o jogo ou vocês querem que o jogo seja chato igual a vida real? Eu não entendo. Então, assim, eu não vou, eu não vou ser desonesto para agradar meia dúzia de gente que não tem o mínimo, o mínimo de maturidade e reconhecer que um jogo é bom só porque ele é da concorrência. Tá? Eu não vou fazer isso. A minha opinião sempre vai ser realista e verdadeira, não importa qual jogo seja, de qual plataforma seja. Ah, Elias, mas os caras não fazem isso, o problema é deles, se eles são mentirosos, se eles gostam de mentir para eles mesmos, o problema é deles. Eu gosto da verdade. Eu gosto de ter a minha opinião ali apresentada de maneira honesta para vocês. E Horizon Forbidden West é simplesmente um jogo incrível e depois que lançarem daqui uns dois anos aí uma versão corrigida do Playstation 5, um Pro com DualSense novo, alguma coisa, eu vou comprá-lo para ter para mim, para jogar para mim dentro de casa, alguns jogos que eu vou querer jogar dele, que provavelmente vão ter aí uma segunda versão. Então, se Horizon Zero Dawn vendeu 250% de lucro no PC, mesmo com pirataria e tudo, eu imagino que vai ter um Days Gone 2, porque o pessoal de PC vai comprar e eu imagino que também vai ter aí os outros jogos aí, os God of War da vida, essas coisas. Ah, Elias, mas você vai poder comprar no PC? Não quero comprar um PC gamer. Eu gosto de jogar em console, em videogame e eu vou ter um Playstation 5 no futuro. Goste você ou não, eu também tenho a minha vida privada e os meus gostos privados. Eu amo o Xbox. É a minha plataforma preferida, só que não é a única plataforma que eu gosto. Nós temos um hardware extremamente superior, só que isso não torna todos os jogos do Playstation em lixo. Conviva com isso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal e ativarem o sininho de notificações. Agradeço pelo seu tempo, a sua audiência, a sua paciência e até o próximo vídeo. Elias, out! E aí